... ... Luciano Monte... Luciano Monte... ... e o filho dele, disse que foi no fim, o filho dele era médico, que trabalhou aqui no ponto de socorro. Desde que eu fiquei conhecendo ele, lá que eu comecei que eu vender vendim com ele, Luciano Monte. Como que começou esse negócio, como que começou o senhor a trabalhar com amendoim? Começou assim, porque eu trabalhava na usina Tamoio, chegava de tarde, que essa gente do monte, eles tinham caminhão, eles davam a vender, que não fosse uma mascate assim, né? Tinha caminhão, pegava tomate, as coisas e vendia, caminhão carregado, ia pra Campilha, pra São Paulo. Então eu chegava do serviço, ele me chamava pra ajudar a carregar o caminhão. Aí fiquei conhecendo, aí ele me falou pra mim que eu queria vender amendoim pra ele. Aí eu fiquei conhecendo, comecei a trabalhar, aí que ele me falou pra mim, agora você vai pegar o amendoim pra você, você vai vender, depois que você vem me pagar eu. Aí que ele me ensinou a trabalhar. Quer dizer, foi meio por acaso assim, porque o senhor foi ajudar ele e no fim das contas arrumou uma profissão pra vida toda, né? É verdade. E na época o senhor vendia aonde o amendoim? Lá no centro de Ibaté, no jardim, naquele tempo tinha o salão que tinha cinema, né? Então tinha muito movimento na Ibaté, a gente trabalhava de sala de domingo lá. Hum. what the hoi a bit of a v manifestation Oka. Oka.